Olá, vamos agora para linguagens no EXP Resolve. Sou Cláudia Fumi e nós vamos observar aqui que essa é uma questão que não vai dar muito trabalho em relação ao tamanho dos itens ABCDE, mas que a gente vai precisar ter cuidado com o texto. O texto vem de Memórias Póstumas de Brascubas, às vezes está numa linguagem que a gente não tem muito costume de ler. Então, aqui, a filosofia de Kinkas Borba, a Humanitas, contém princípios que, conforme a explanação do personagem, então nós temos aqui uma dicasinha, a explanação do personagem, quer dizer, o personagem que vai explicar. Consideram a cooperação entre as pessoas uma forma de... Achei aqui o que eu quero no comando. A cooperação entre as pessoas é uma forma de quê? Então, eu vou colocar aqui, ó, a cooperação é uma forma de quê? E a gente faz essa pergunta aqui. Então, nós temos, Kinkas Borba mal podia encobrir a satisfação do triunfo. Tinha uma asa de frango no prato e tricava com filosófica serenidade. Eu fiz-lhe ainda algumas subjeções, mas tão frouxas que ele não gastou muito tempo em destruí-las. Aqui nós temos, ó, um travessãozinho que indica que agora vem a explanação do personagem. Para entender bem o meu sistema, concluiu ele, importa não esquecer nunca o princípio universal repartido e resumido em cada homem. Então, tem aqui um princípio universal. Olha, a guerra que parece uma calamidade, quando ele diz parece uma calamidade, ele está dizendo que a guerra não é uma calamidade. E depois ele vem dizendo o que a guerra é. A guerra é uma operação conveniente, como se dissessemos o estalar dos dedos de humanitas. A fome, ele chupava filosoficamente a asa do frango. A fome é uma prova a que humanitas submete à própria víscera. Mas eu não quero outro documento da sublimidade do meu sistema, senão este mesmo frango. Nutriu-se de milho, que foi plantado por um africano, suponhamos, importado de Angola. Nasceu esse africano, cresceu, foi vendido, um navio trouxe, um navio construído de madeira cortada no mato por dez ou doze homens, levado por velas, que oito ou dez homens teceram, sem contar a cordoalha e outras partes do aparelho náutico. Assim, este frango que eu almocei agora mesmo é o resultado, olha só, este frango é o resultado de uma multidão de esforços e lutas. Olha aqui a cooperação. Multidão de esforços e lutas executados com o único fim, olha aqui ó, forma de quê? De dar mate ao meu apetite. Então, para aquela pessoa que está ali sentada à mesa e que está disponibilizando aqui, façam de conta, viu? Um alimento, o que acontece com ela? Tem uma série de outras pessoas que trabalharam, que cooperaram para que ele pudesse ter ali o frango à frente dele. Então, a cooperação entre as pessoas, essa daqui, é uma forma de lutar pelo bem da coletividade? Não porque está só comendo asinha de frango. É uma forma de erradicar a desigualdade social? Não porque ele disse que os homens foram escravizados e trabalharam bastante. É uma forma de minimizar as diferenças individuais? Não porque teve um monte de gente que trabalhou só para que ele comesse aquela asinha de frango. É uma forma de estabelecer vínculos sociais profundos? Não porque ele não sabe nem quem foi que plantou o milho, nem quem criou a galinha. É uma forma de atender a interesses pessoais? Sim. Por quê? Porque ele está comendo asinha de frango por causa da colaboração de uma série de pessoas. É só entender o texto e entender o que a questão está querendo da gente. Fácil, não é? A gente se encontra no próximo vídeo para tornar todas as outras questões muito mais fáceis. Até lá!